Hoje, quarta-feira, sendo entregue à população a Pedra de Xangô, ou seja, o Parque Pedra de Xangô. E nesse momento estamos aqui com ele, Kel Torres, que é representante da nossa comunidade e veio prestigiar essa entrega. Bom dia, Kel. Bom dia, bom dia, Joãozinho, bom dia a todos que estão nessa brilhante evento. Pedra de Xangô é um marco muito importante para todo o pessoal do Axé, todos os pais e mães de santo. É um evento magnífico que nosso prefeito, com muita maestria, contemplou nosso querido bairro Cajazeiras. E está aí esse lindo parque, o primeiro parque de Salvador, e será gerido por todas as pessoas das matrizes africanas. É uma conquista maravilha para Cajazeiras e vamos ter agora a preocupação de cuidar desse belíssimo patrimônio, que é nosso, é de toda a população das matrizes africanas. Parabéns ao Fala Cajazeiras pela cobertura e parabéns a todos envolvidos, principalmente ao nosso querido e amado prefeito Bruno Reis e nossa vice Ana Paula.